Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou te falar nove itens ou nove situações que pode estar interferindo na sua vida sem que você perceba dentro da sua casa. Se você ainda não me conhece, eu sou a Vitor Reto, especialista em Feng Shui, radiestesia, radiónica, cromoterapia, aromaterapia, auras e chakras, entre outras terapias alternativas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já clica aqui e se inscreva para que você participe sempre dos meus vídeos, que são sempre muito educativos. E hoje eu vou te mostrar nove itens que podem estar influenciando na sua vida, interferindo na sua vida financeira, pessoal, familiar, na sua saúde, nas suas finanças, no seu sucesso, até mesmo no seu trabalho e até mesmo com seus amigos. Então, se você ainda não conhece o Feng Shui, eu vou te explicar um pouquinho o que é o Feng Shui antes de começar, tá? Para que você se familiarize com o que é o Feng Shui. O Feng Shui é uma técnica milenar chinesa de mais de 4 mil anos, onde é reconhecido também pela ciência e pela medicina chinesa e funciona como se fosse uma acupuntura na sua casa. O Feng Shui é dividido em nove áreas e essas nove áreas são nove áreas diretamente ligadas à sua vida, tá? A nossa casa é uma extensão do nosso corpo. Então, tudo que acontece com a gente, transmite para a nossa casa e tudo que acontece com a nossa casa, transmite para a nossa energia também. Então, existe essa troca energética e é isso que eu quero te fazer pensar hoje, observar esses nove pontos que eu vou te falar, que você vai ver com certeza que você tem algum deles aí na sua casa, sem você perceber que está causando esse impacto, que está causando esses problemas, certo? Então, outra coisa que eu queria te falar, que o Feng Shui não é uma mágica, tá? Não é uma coisa que você vai trocar um objeto de lugar, vai acontecer uma mágica, tudo tem intenção, tudo tem que ser feito com calma, com carinho, com zelo e muito, muito, muito mesmo a intenção que você está fazendo, tá? Então, peça atenção que eu vou te falar daqui a pouquinho esses nove itens, mas eu quero te dar uma dica bônus antes de começar esses nove itens, tá? É o que você fala, é o que você pensa, é o que você ouve dentro da sua casa, certo? Se você fala para... tem essa mania, né? De ficar falando, nossa, minha casa é feia, minha casa é pequena, ah, eu não gosto da minha casa, quando eu tiver uma casa melhor, eu vou fazer desse jeito, essa casa não está me atendendo, essa casa está com defeito, essa casa está quebrada, tudo isso são energias negativas que você está colocando dentro da sua casa, certo? Então, mesmo que a sua casa hoje não seja a casa dos seus sonhos, abençoe a sua casa, faça ela ficar bonita do jeito que ela está, melhore, arrume a decoração, ponha mais plantas, né? Ame a sua casa, você vai sair dessa casa para uma casa melhor a partir do momento que você amar essa casa, respeitar essa casa e aí você vai estar apto para continuar a sua vida. Isso não é só na sua casa, é em tudo que você faz, no seu trabalho, nas suas amizades, então, assim, você tem que cuidar muito da forma que você fala, tá? O que você ouve também é muito importante, eu também trabalho com frequências e o que você ouve, o tipo de notícia que você ouve, o tipo de filme que você ouve, de música, tudo isso interfere na energia da sua casa, tá? Então, assim, essas frequências, elas têm que estar na mesma sintonia. Você não quer ter uma casa harmoniosa, gostosa, boa para relaxar, quando você só assiste filme de terror, só ouve notícias ruins na televisão, só faz fofoca das pessoas, então não vai ter como ter energia positiva na sua casa, tá? Você tem que fazer com que essa energia flua e que essa energia venha a fazer parte da sua casa no dia a dia, certo? Então, vamos lá, vamos para o item número um. O que que está, o que que pode estar trazendo energia negativa para a sua casa é algo que você, às vezes, nem observou ainda, mas observa a partir desse momento que eu vou te falar agora, que são quadros. Por que que os quadros são importantes? Tem que ver qual é a mensagem que esses quadros estão passando, certo? Se você tem um quadro, por exemplo, no seu quarto, com uma pessoa sozinha, triste, sentada numa pedra, vamos supor, com características de pessoa depressiva, pensativa, o que que você está trazendo para a energia do seu quarto? O que você está trazendo de energia para você? Que você vai ficar uma pessoa daquela forma, que você quer ser uma pessoa daquela forma, né? Se você tem, por exemplo, um quadro com um leão saltando em você. Ter um quadro de um leão é muito bom em certas áreas da sua casa, ele é muito benéfico, só que tem que ver a posição que esse leão está, né? O leão, ele traz muita força, traz muita essa energia, né? Mas o que que ele, e se ele está em posição de ataque? Então, o seu subconsciente vai estar o tempo todo achando que aquele leão vai te atacar, entendeu? Então, assim, casas também, quadros com casebres, com casas velhas, quebradas, né? Abandonadas, fotos de lugar que parece que você pode você perder uma floresta, que você pode estar perdido, né? Ter alguém dentro dessa floresta. Então, são tudo quadros que fazem com que traga essa energia, que você não saiba, que você não está percebendo, mas você está trazendo essa energia para dentro da sua casa. Vou dar um exemplo bem curioso aqui em casa, a gente tinha um quadro, né? Meu marido tinha um quadro quando a gente casou, que era um homem e uma mulher, mas eles estavam em quadros separados, eles estavam num bar de costas, né? Mas, assim, a impressão que dava eram duas pessoas solitárias. Então, esse foi um quadro já que a gente já se desfez, mas que traz essa energia, tanto de separação por quadro estar separado, quanto a dessa individualidade, né? Das pessoas estar cada um no seu canto, sem muito relacionamento, sem estar muito ativo no relacionamento. Então, observe isso, certo? Agora vamos para o número dois, que é um pouco de controvérsia, porque as pessoas, né? Às vezes, se ofendem, porque gostam muito de ter em casa, que são os bonsais. E por que os bonsais são tão prejudiciais? É porque eles são feitos nessa energia de estagnação, nessa energia de limitação, de diminuição, né? Eles atrofiam a planta para ela se tornar essa planta bonita que você gosta de ter em casa. Mas a energia que traz dessa planta é essa, de atrofiação. E você não quer essa energia dentro da sua casa, não é mesmo? Então, se você tem um bonsai, sinto muito te dizer que ele pode estar trazendo energia negativa para a sua casa. Agora vamos falar do número três, que são as quinas. E o que são quinas? São as quinas das paredes que apontam para o sofá ou para a sua cama. Quando duas paredes se encontram para uma quina, né? Então, assim, é óbvio que nem todas as quinas vão estar te afetando, mas se essas quinas estão apontando para o sofá ou para a sua cama ou só para a sua mesa de jantar, elas precisam ser curadas, tá? Porque elas se chamam de setas, tá? Então, você tem que tomar um cuidado com elas. Existem formas de curar. Depois, se você tiver essa situação, não deixa de pôr aqui nos comentários que eu posso te ajudar também, certo? Agora, o número quatro, são prateleiras suspensas acima da sua cabeça. Isso pode ser no seu escritório, pode ser em cima da sua cama, pode ser também essas camas de criança que em formato de casinha ou também os beliches, tá? Eles causam essa sensação de peso em cima de você. A pessoa que dorme num belicho, a pessoa que dorme na parte de baixo, ela se sempre, sempre opressiva, sempre com uma carga, uma sobrecarga muito grande em cima dela. Cama de criança com esses formatos de casinha também causa essa opressão, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Prateleira, principalmente em cima de cama, não. Tira já essas prateleiras em cima de cama. Já vi quarto de criança com prateleirinha em cima da cama das crianças e as crianças não dormem bem. Por quê? Porque causa essa sensação de que aquilo vai cair na sua cabeça, tá? Como eu falei, o nosso subconsciente está sempre ligado, o nosso subconsciente não dorme. Então, quando você tem esse tipo de opressão em cima da sua cabeça, vai prejudicar seu sono. Agora, vamos falar sobre as flechas envenenadas. O que são flechas envenenadas? É quando uma porta fica de frente para outra porta, ou uma janela alinhada com a porta, ou até mesmo um corredor muito longo, tá? Chama flecha envenenada e elas precisam de cura, tá? Se você tem esses casos em casa, você tem que procurar e fazer as curas, segundo o Feng Shui. O que eu posso te dar umas dicas aqui rapidinho, né? Se o corredor é muito longo e termina, não aparece, pode colocar um espelho, por exemplo, para que essa energia volte, né? Se você tem janela com janela, com porta, janela com janela, ou porta com porta, aí precisa de uma cura mais específica, me deixa aqui nos comentários também, que eu posso te ajudar, certo? Agora vamos para o número seis, que são os espelhos. Os espelhos no Feng Shui, eles podem ser usados tanto para aumentar a energia, ou também para duplicar a energia, mas tem algumas coisas que são duplicadas, que não são benéficas para a sua vida. Por exemplo, um espelho que reflete diretamente a sua cama. Vai afetar o seu sono, vai ter pesadelo, então não pode ter espelho que reflita diretamente na cama, certo? Espelhos também recortados, esses espelhos que são em quadradinhos ou em forma de mosaico também, que a sua imagem fica toda recortada, você vai ter muita dor no corpo, tá? E espelhos também, como eu falei, espelhos podem ser benéficos, né? Então, por exemplo, na cozinha, se você tem, o seu fogão que não está em posição de comando, o que é posição de comando? É quando você não consegue ver quem está entrando na sua cozinha, você pode usar um espelho para fazer a cura. Então, como eu falei, o espelho pode ser benéfico ou eles podem também estar te prejudicando. Então, tem que analisar muito bem os seus espelhos também. Espelho, refletindo espelho também é outra coisa que causa muito pesadelo, tá? Então, observa os espelhos na sua casa e deixa aqui nos comentários para mim também. Agora vamos para o número sete, que são objetos ou quadros que remetem à violência, né? Que é mais ou menos o que eu falei lá do primeiro, mas aqui são mais que remetam à violência, árvores setas que passam nessa energia de dor, plantas mortas, né? Plantas mortas não só no quadro, tá, pessoal? Plantas mortas dentro de casa não pode, observe sempre suas plantinhas, se elas estão morrendo, se elas estão murchando, provavelmente algum problema energético se elas não estão no lugar errado, né? Então, você observa bem as suas plantas, as suas árvores, né? Se não estão com problema e também se você não tem isso nos quadros, tá? O número oito agora é algo bem, bem assim, específico que tem que ser observado, é um dos primeiros pontos a ser observado no Feng Shui, que é a desordem, tá? A desordem da casa, esse negócio de cantinho de bagunça, quartinho de bagunça. Não, isso é energia estagnada, energia parada. Também você tem que observar vazamentos, tá? Quando a sua casa está com vazamentos, com rachadura na parede, isso é sinal de ambiente mal cuidado ou é sinal de problemas energéticos, tá? Então, tem que arrumar isso logo, vazamento e rachadura na parede não pode, e a desordem, aquele quartinho da bagunça lá, vai lá e olha aquele com carinho, tá? E já começa a arrumar, porque objetos parados só fazem a energia ficar estagnada e só está prejudicando a sua vida. E agora vamos para o número nove, que são os objetos quebrados, trincados, relógio parado e itens vencidos. Aqui nós podemos falar o dia inteiro sobre isso, porque você, às vezes, tem e você nem percebeu, certo? Objetos quebrados, o que que é? Sticker com cantinho partido, prato trincado, louça trincada, como eu falei, né? Relógio parado também, relógio de pulso, relógio de parede parado, tudo que está parado é energia parada, energia estagnada. E itens vencidos, você vai ficar surpreso se você for analisar quantos itens vencidos você tem na sua cozinha, no seu banheiro, na sua caixinha de remédio. Dá uma olhadinha lá, dá uma pesquisada para você ver e volta aqui e me conta quantos itens você encontrou vencido na sua casa. Certo, gente? Então, esses são nove itens, nove situações bem fáceis de arrumar que você pode fazer aqui hoje mesmo, começar hoje, principalmente esse aqui dos vencidos, que é bem rapidinho de fazer. Então, assim, vai fazendo devagar, vai aplicando devagar, não tem pressa, tem que ter consistência e tem que ter intenção. Esses são os segredos do Feng Shui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido contribuição para você. E se você gostou, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like. Foi um prazer estar aqui.